Daniel estava entrando em casa por volta de 10h30 da noite quando foi abordado por três policiais militares. Na hora que eu empurrei a porta, devolvi, empurraram muito forte a porta e já gritou assim, o que que tá acontecendo? Com a pistola na mão, mirando no meu peito, ela tinha um laser, tava apontado no meu peito. A pessoa perguntar, o que que tá acontecendo aqui, o que que tá acontecendo aqui? E eu fiquei devolvendo, o que que tá acontecendo aqui, o que que tá acontecendo? Porque realmente eu não sabia o que tava acontecendo. E ele foi aumentando o tom, e eu, por não ter preparo pra lidar com essa situação, eu fui aumentando também, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, fui gesticulando. De acordo com o Daniel, os policiais teriam ido ao prédio para atender uma ocorrência de briga de casal no apartamento ao lado, e se confundiram. E nisso, nesse momento, chegou um policial por trás dele, e falou pra ele, falou, sube, nós estamos no apartamento errado. Aí quando eu escutei isso, eu falei, o senhor tá vendo? O que que tá acontecendo? O senhor tá doido. Quando eu falei, o senhor tá doido, eu fui fechar a porta. Quando eu fui fechar a porta, ele empurrou de novo com força, doido não, tô fazendo meu trabalho, e já começou a me agredir. Desferiu uns morros na minha boca, que no caso eu tô com 15 pontos na boca, me machucou. Esses vídeos mostram o Daniel depois da agressão. Ele levou dois socos no rosto e teve a boca cortada. Depois disso, ele foi orientado por um capitão da polícia militar a esperar atendimento do corpo de bombeiros. De acordo com o registro, ele estava com sangramento na cabeça e escoriações diversas. Daniel veio dirigindo o próprio carro até a central de flagrantes para registrar um boletim de ocorrência. Ele conta que estava acompanhado de uma viatura da polícia militar. Ainda de acordo com ele, aqui, os policiais entraram pelos fundos. E quando ele foi chamado pela escrivã para prestar o seu depoimento, foi informado de que responderia por desacato aos policiais que estiveram lá no apartamento dele. Me chamou pelo nome, eu fui até ela. Quando eu tava entrando pra dentro lá da parte da polícia civil, eu falei assim, moça, eu queria ser acompanhado de um advogado. Ela proibiu. E usou o seguinte termo. Pensa bem, antes de você entrar dessa porta pra frente com um advogado, que pode tornar o processo moroso e tal. Ela proibiu eu entrar com o advogado. Daniel não assinou o TCO. E com muita insistência, conseguiu registrar um boletim de ocorrência sobre a agressão que sofreu. Ele procurou a corregedoria da polícia civil para denunciar o atendimento que recebeu na central de flagrantes. Ele também esteve na corregedoria da polícia militar. Me atendeu com os seguintes termos que eu ouvi lá. Olha, o senhor tá aí todo machucado, mas o senhor já machucou, já vai fazer o quê? O senhor vai prejudicar um pai de família? O que o senhor vai ganhar com isso? E outra coisa, no final, é capaz do senhor ter que ser processado criminalmente por esse TCO aqui. É capaz do senhor, ainda vou falar pro senhor, o senhor ainda vai ser processado criminalmente. Então, assim, tudo que eu ouvi lá é que a justiça não acontece, não vai funcionar. Ah, infelizmente, as coisas são assim. Aí eu falei assim, então faz o seguinte, no documento aqui da corregedoria da polícia civil já tem todos os fatos. Não precisa nem registrar, não, só copia. Copia o que já tá escrito aqui e vamos registrar. E assim eles fizeram, eles nem registraram, só escanearam o documento da polícia civil pra fazer o processo lá. Daniel levou 15 pontos na boca. No momento da agressão, as filhas dele, de 3, 6 e 11 anos, estavam na sala e viram tudo. As três tiveram a meia reação, parar, ficaram paralisadas, olhando pra situação, meio que tentando entender o que tava acontecendo. Só isso, a reação delas foi essa. Depois disso, como é que elas estão? Nesse momento, já ficou claro pra gente que elas ficaram traumatizadas, vai ter que levar pro tratamento. Uma filha do meio-meia não dormiu essa noite, fica a noite inteira se debatendo. Então já ficou claro pra nós o trauma que elas vão ter.